Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Aqui é o seu irmão em Cristo, Pastor Ederson Vieira. Graças a Deus, pela sua infinita bondade e imensa misericórdia, nós estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, para mais uma batalha espiritual. Nesse momento de fé, nesse momento em qual nós estamos concentrados na presença do Senhor nosso Deus, nós vamos orar, nós vamos clamar fortemente para que Deus venha realizar a libertação plena e completa em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar desfazendo obras de macumba, feitiçaria, margia negra, obras de vudu, obras de encantamento, obras de vudu. Eu tenho certeza que Satanás, ele vai cair por terra no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus nos ensina e nos diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O mal, ele não pode resistir o poderoso nome de Jesus. Ele não resiste, ele não suporta o nome de Jesus. Aonde chega a luz, as trevas vão embora. Eu quero dizer para você que me assiste, que as obras de macumba, elas existem, elas atrapalham e atrapalham e muito a vida das pessoas. As situações que a vida das pessoas é reduzida a nada. Ela é levada à miséria. Há casos em que as pessoas vão até mesmo a óbito. Meu amigo, minha amiga, do mesmo jeito que existe Deus, também existe o diabo. Do mesmo jeito que existe a luz, também existem as trevas. Do mesmo modo que existe o Espírito Santo de Deus, também existe os Espíritos imundos de Satanás. E nós só vencemos o mal. Nós só vencemos as trevas através do poderoso nome de Jesus. Vivendo uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida voltada para Deus. A macumba, ela só pega na vida daqueles que não andam conforme esta palavra. Se você é temente a Deus e anda conforme a palavra de Deus, e anda conforme o Evangelho de Jesus Cristo, a macumba não pode pegar em você. A macumba não pode destruir o seu casamento, a sua família. Porque Deus, Ele é fiel na sua palavra. A Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Se você é temente a Deus, se você guarda a palavra do Senhor no seu coração e pratica ela, tem anjos de Deus te guardando, te protegendo e te livrando de todo o mal. Agora, se você não teme a Deus e vive contrariando a palavra de Deus, abre-se brechas e com isso, Satanás, ele encontra portas abertas para entrar e sair na sua vida na hora que ele quiser. Quanto mais, quando as pessoas fazem obras de macumba e de bruxaria, magia negra, quando isso é feito, há uma ordenação sobre os espíritos imundos para eles atrapalhar a sua vida. E quando eles vão e encontram um caminho aberto, encontram a pessoa desprovida da proteção, o que acontece? Eles vêm e invadem a vida desta pessoa e fazem com que a vida desta pessoa se torne uma miséria. Em muitos casos, como eu já disse antes, no começo deste vídeo, a pessoa vai ter mesmo a óbito. Mas nós vamos orar neste momento, nós vamos, na autoridade do nome de Jesus, desfazer, repreender todo o mal, porque essa autoridade foi confiada a cada um de nós através da palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada, ela diz aqui em Lucas capítulo de número 9 e versículo de número 1 e convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades e enviou-os para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, esta autoridade foi confiada aos apóstolos, aos discípulos e a todos os cristãos que crê no Evangelho. Nós recebemos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, essa autoridade, esse poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para desfazer todo o mal em nome de Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz em 1 João capítulo 3 versículo de número 8 para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Cristo, ele se manifestou, ele veio nessa terra para desfazer as obras do diabo. Ele veio trazer salvação e libertação, cura e vida eterna. E nós estamos aqui concentrados na presença de Deus para uma batalha espiritual, para uma guerra espiritual, para que você, sua casa, sua família venha a ser livre de todos os males no nome de Jesus. Eu quero pedir para você estar me acompanhando até o final desta oração no nome de Jesus. No final da oração eu quero estar dizendo algo muito importante para você. Me acompanhe até o final desta oração no nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, eu quero deixar ciente para você que o mundo espiritual existe. o mundo espiritual existe. E o poder das trevas nós vencemos orando, jejuando, servindo a Deus em espírito, em verdade, obedecendo a sua palavra e se afastando da aparência do mal e do pecado. Se nós vivermos uma vida de pecado, Satanás e seus demônios e seus espíritos imundos terão liberdade e acesso livre em nossas vidas. Agora, se nós orarmos, jejuarmos, praticarmos a palavra de Deus, vivermos uma vida de temor ao Senhor, irmão, vai se cumprir na minha vida e na sua vida aquele versículo que diz mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. É promessa de Deus sobre a vida de todos aqueles que guardam a sua palavra, o seu mandamento. Vamos orar nesse momento, eu vou estar dizendo algumas palavras, eu quero pedir pra você repetir comigo estas palavras no nome de Jesus. Diga assim comigo, Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu estou aqui concentrado na tua presença. para buscar ao Senhor em oração. Meu Deus, reconheço que sou falho, sou pecador, sou errante e careço da sua bondade e da sua misericórdia sobre a minha vida. Meu Deus, me lava com o sangue puro de Jesus Cristo, me purifica e eu ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, perdoa todos os meus pecados, erros e falhas que eu tenho cometido através de palavras, gestos, obras e atitudes. Meu Deus, abençoa a minha casa, a minha família, o meu povo, a minha parentela, o meu casamento e guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, construa a minha volta, uma muralha de fogo. Meu Deus, Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, meu Deus, eu faço uso da autoridade e do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai cortando agora toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, toda obra de margia negra, toda obra de vudu, vai cortando e desfazendo pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, eu anulo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu casamento, toda obra de vudu, toda obra de encantamento, de feitiço, de magia, de encantamento, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, meu Deus, me revista neste momento, derrama sobre mim o recurso da graça e me revista, ó Deus, da Tua completa armadura. Meu Deus, conceda-me, ó Pai, autoridade sobre os espíritos imundos para repreender e expulsar no nome de Jesus Cristo, porque eu creio na Tua palavra que o Senhor velas para cumprir. Meu Deus amado, Deus de mistério, ó Senhor dos exércitos, meu Deus, conceda-me a completa libertação, a plena libertação, em um nome do Pai, em um nome do Filho, em um nome do Espírito Santo. Meu Pai, lança por terra tudo aquilo que atrapalha a minha vida, tudo aquilo que amarra os meus caminhos, em um nome de Jesus. Meu Deus, eu profetizo a bênção, eu profetizo o milagre, eu profetizo portas abertas, eu profetizo a bênção da prosperidade, eu profetizo a saúde, eu profetizo a vida, a vida com abundância, em um nome do Senhor Jesus. Meu Deus, me livra da negatividade dos espíritos imundos, me livra da negatividade dos homens, me livra da inveja, do olho gordo, seja comigo, abençoe todas as áreas da minha vida, para que eu venha ser completo, pleno, abençoado, em todos os sentidos, para a glória e para a honra do Teu Santo Nome. Meu Deus, eu determino na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, a derrota de Satanás e dos seus demônios e dos espíritos imundos, em um nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Pai Celestial, receba a minha humilde oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, nesse momento, nessa oportunidade, eu vou estar orando por você. Eu peço que você feche os teus olhos e me acompanhe até o final para que a obra de Deus venha se completar sobre a sua vida no nome de Jesus. Creia, acredite, use a sua fé, porque Deus Ele é fiel e Ele trabalha em nossas vidas por meio da fé. Se nós crermos e acreditarmos e usarmos a fé, nós vamos alcançar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E Satanás, de uma vez por todas, vai cair por terra. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos guerrear, vamos batalhar como bons soldados de Cristo Jesus. Feche os teus olhos neste momento, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, meu Pai amado, Senhor dos Exércitos, meu Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que eu estou aqui de joelhos dobrados na Tua presença, ó Deus, para esta guerra, para esta luta, para esta batalha, para este combate espiritual, meu Deus, oh, riandala baia, eu estou aqui, meu Pai, combatendo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, meu Deus, eu estou aqui, eu estou aqui fazendo uso do nome de Jesus Cristo, para repreender, meu Pai, todo o poder das trevas, para repreender, meu Pai, toda a fúria de Satanás, contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu povo, contra a nossa igreja, contra o seu povo, contra a vida de cada irmão, de cada irmã, que ora juntamente comigo, meu Deus, envia, meu Pai, auxílios dos célios, envia poder dos céus, meu Deus, e vai dissipando agora, meu Deus, vai quebrando agora, todo o jugo das trevas, todo o poder das trevas, meu Pai, vai despedaçando agora, vai quebrando, vai quebrando, vai cortando, vai cortando, pelo poder que há, no nome e no sangue, 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 cai por terra Satanás, cai por terra Espírito da Pomba Gira, cai por terra Tranca Rua, enxucaveira, cai por terra enxuda a morte, cai por terra Morcegão, cai por terra todos os principados, e potestade, seja desfeito, cortado, aniquilado, repreendido, de uma vez por todas agora, toda a obra de macumba, contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher, contra a vida desse casal, meu Deus, envia auxílio dos cérebros, envia a naravassuíra, auxílio do céu, meu Deus, e vai dissipando todo o mal, e vai, meu Pai, repreendendo todo o mal agora, pelo poder que há, no nome e no sangue, de Jesus Cristo, oh, reque a mandácia, rica la basterianda la baia, meu Deus, meu Deus amado, envia a naravassuí, o anjo da presença do Senhor, meu Deus, para dissipar, meu Deus, e repreender todos os males, oh Pai, todas as orações contrárias, todas as palavras de maldições, que o teu anjo venha repreendendo, dissipando agora, meu Deus, e o nome do Senhor Jesus, que estas pessoas, meu Pai, venham alcançar o milagre da cura, o milagre da libertação total e completa, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, orianda la baia, repreendendo o mal da gasubria, a poder no nome e no sangue de Jesus, a poder no nome e no sangue de Jesus, sai dessa casa Satanás, sai dessa família Satanás, sai da vida desse homem, sai da vida dessa mulher, sai desse casamento, sai dessa família, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora, diablo, seja expulso agora, no nome Ere Calabastê, no nome Ere Andalabaia, no nome de Jesus Cristo, ori Calabastê, meu Deus, socorre esse homem, socorre esta mulher, meu Deus, visita eles nas suas necessidades, meu Pai, desamarra os caminhos deles, meu Deus, vai cortando todo o mal, toda a corda, toda a amarração, vai cortando, meu Deus, vai dissipando, meu Pai, derrama sobre a vida desse casal, derrama sobre a vida desta família, sobre a vida desse homem, desta mulher, sobre a vida destas pessoas, oh Deus, Deus, o recurso da graça, o recurso da graça, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendido, mandar a vassui, rica mandeve, andar a vaia, meu Deus, derrama do precioso sonho de Cristo, sobre a vida de cada um deles, oh Deus, oriando a la baia, manifesta o poder do teu Espírito Santo, meu Deus, nesta casa, meu Pai, nesta família, meu Deus, para que esse casamento venha a ser restaurado, para que esse casamento venha a ser um casamento maravilhoso e abençoado, para que esta família venha a ter vitória, para que esse homem venha a ser bem sucedido na vida, para que essa mulher venha a ser bem sucedida na vida, para que eles venham a ser, Padre amado, abençoados em todos os sentidos, no nome de Calabasteri, andala a baia, no nome de Jesus Cristo, Deus de poder e Calamandas, há poder no nome e no sangue, há poder no nome e no sangue de Jesus, há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo, meu Deus, aonde for ouvida, meu Pai, esta oração, meu Deus, que legiões e legiões de demônios venham cair por terra, e venham partir, meu Pai, retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aonde for ouvida, esta oração, meu Pai, que pessoas vão alcançar a cura, e o milagre, vindo da parte do Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, vai desfazendo, ó Pai, todo pacto com os demônios, vai desfazendo, ó Pai, todo mal, meu Pai, esta mulher, outra hora, meu Deus, fez trabalhos de macumba, ó Pai, se envolveu, meu Pai, com ocultismo, se envolveu com margia negra, meu Pai, e agora ela está se aproximando do Senhor, ela está se voltando para Ti, meu Pai, e Satanás está revoltado com ela, meu Pai, e Satanás tem colocado opressão sobre a vida dela, porque ele não aceita perder ela, mas eu repreendo esse Espírito, ó Deus, eu repreendo esse encosto, ó Pai, esses demônios, meu Pai, que tem perseguido esta mulher, que tem perseguido esse homem, que tem perseguido esse casal, esta família, eu repreendo a inveja, eu repreendo o olho gordo, eu repreendo as maldições, as palavras de maldições, as maldições hereditárias, eu repreendo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, eu faço uso do poderoso nome de Jesus, e profetizo o milagre, meu Deus, e profetizo, meu Pai, a benevolência do Senhor, sobre a vida de todos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, cura agora da enxaqueca, repreende essa opressão satânica, e diabólica, na vida destas pessoas, há pessoas, meu Deus, que estão com dor de cabeça, constantes, dores no corpo, enxaqueca, na verdade, eles fazem exames, ó Deus, para procurar, qual é o tipo de enfermidade, que tem, e nos exames, não consta nada, porque é uma doença espiritual, é uma opressão espiritual, meu Deus, mas eu repreendo agora, eu repreendo todo o espírito de enfermidade, todo o mal estar na vida desta pessoa, isso, reque mandasse, isso, libera a cura agora, a cura e a libertação, meu Deus, no nome é de Calabaste, a cura e a libertação, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, isso, mandará, 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 gássia, isso, repreendo, mandará, vassuíra, mandai, isso, corta, meu Deus, corta, meu Pai, corta agora, meu Rei, isso, corta, meu Deus maravilhoso, vai cortando, vai desfazendo, vai desamarrando, isso, vai curando, Satanás, solta a mente dessa mulher, solta a cabeça dessa mulher, solta a mente desse homem, Espírito de adultério, Espírito que tem causado confusões na vida sentimental desse homem e desta mulher, na vida sentimental deste jovem, desta jovem, vai saindo agora, Espírito que faz esse homem gostar de homem, Espírito que faz essa mulher gostar de mulher, ele não quer isso para a vida dele, ela não quer isso para a vida dela, vai soltando a mente dele agora, solta a mente dela agora, Satanás, sai desta vida, sai desta casa, sai desta família, Espírito que tem amarrado a empresa desse empresário, Espírito que tem amarrado o comércio desse comerciante, Espírito que tem amarrado a vida desse homem e desta mulher, os caminhos dele e dela, sai agora, sai agora, Satanás, sai, eu te dou uma ordem, no nome de Jesus Cristo, pode ir embora, Espírito imundo, Espírito que perturba de noite, Espírito que ataca de noite, perturbações, vultos, que fica espantando estas pessoas dentro da casa delas, vultos, que fica assombrando dentro desta casa, dentro deste lar, vai saindo agora, vai saindo agora, legiões, Espíritos imundos, Espíritos andalírios, Espírito das trevas, Espírito das madrugadas, Espírito que assola o meu dia, Espírito que age nas casas, nas famílias, Espírito de perturbações, lesiões, Espírito da loucura, da síndrome do pânico, da depressão, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, você não vai resistir, Satanás, o poderoso nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus, meu Deus, meu Deus, envia o socorro dos céus, envia a luz, meu Pai, a libertação, porque a Tua palavra diz, que aonde chega a luz, meu Deus, as trevas vão embora, ele anda na baia, isso, meu Deus, confirma a libertação total e completa, isso, meu Deus, venha protegendo, venha cercando esse homem, esta mulher, venha cercando esta casa, esta família, meu Deus, cubra eles com o Teu manto sagrado, construa uma muralha de fogo, isso, meu Pai, coloca anjos guardiões, anjos guerreiros, anjos poderosos, anjos com espadas inflamadas de fogo, anjos de autoridade, de poder, para guardar essa casa, para guardar esse casal, essa família, para guardar esse jovem, esse adolescente, para guardar a minha vida, minha casa, minha família, meu Deus, venha nos livrar, meu Pai, de toda retaliação satânica, venha nos livrar de todo o mal, meu Deus, venha nos livrar das invejas, meu Pai, abençoa a nossa igreja, o nosso ministério, a igreja pentecostal, aliança eterna, venha abençoar o corpo de obreiros, venha abençoar a membresia da nossa igreja, abençoa este ministério, fortaleça, fortaleça todas as igrejas da terra, fortaleça todos aqueles que clamam, e invocam, o poderoso nome de Jesus Cristo, Orianda Labaya, meu Deus, nós estamos aqui, invocando ao Senhor, a presença na Aravasuíra, do Teu Espírito Santo, rependo o mandagás, Deus de todo o poder e mistério, confirma o milagre, a libertação total e completa, meu Deus, agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu determino a libertação, eu determino a cura, o milagre sobre a vida de todos, a paz, o alívio, e o refrigério pela presença do Senhor, meu Deus, eu quero resposta desta oração, meu Deus, eu quero testemunho de libertação e de milagre, de restauração e restituição, meu Deus, a partir de hoje, a vida desta mulher não será a mesma, a vida deste homem não será mais a mesma, porque o Senhor vai mudar, porque o Senhor vai transformar, porque o Senhor vai fazer o milagre da cura e da libertação, e Satanás cai por terra agora, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Deus de todo o poder e mistério, chega a Ti as nossas orações, e eu te peço, em nome do Senhor Jesus, abre portas, abra caminhos para estas pessoas, abençoa todas as áreas da vida deles, dê a eles, ó Pai, paz, alívio e refrigério pela presença do Senhor, vida é vida com abundância, dissipa todos os mares de uma vez por toda, ó meu Pai, restaure e restitui, abençoa, faça prosperar, faça ser feliz em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus, certo da vitória e do milagre, vindo da parte do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Teu, Filho amado, que vive na Aravaçuí, e reina meu Deus, para todos sempre, amém, da Aravaçuíra, amém, e graças a Deus, meu amigo, minha amiga, eu profetizo sobre a sua vida, a libertação total e completa, em nome de Jesus, eu uso a autoridade que foi me confiada por Cristo Jesus, em seu nome, todo o mal, contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra os seus projetos, contra os seus negócios, seja repreendido, e venha cair por terra, agora, em nome de Jesus, receba a paz, receba a cura, receba a libertação, receba o milagre de Deus, a proteção de Deus, o auxílio de Deus, a graça de Deus, em nome de Jesus Cristo, seja revestido, no recurso da graça, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, eu quero deixar um conselho para você, você que me ouve, você que me assiste agora, procure próximo da sua casa, uma igreja, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, para te aconselhar, procure pessoas, que tem vida com Deus, que tem intimidade com Deus, para te instruir, para te ensinar, eu estou orando por você, mas você precisa fazer isso, você precisa se refugiar, se lançar de corpo a alma, em espírito, diante de Deus, porque essa batalha, ela vai durar, todos os dias da nossa vida, até que nós partimos, para a eternidade, ou até quando Cristo, vier buscar a sua igreja, enquanto estiver, dia e noite, enquanto existe dia e noite, vai ter guerra, contra a luz e as tremas, e nós, queira sim, queira não, estando dentro, ou fora da igreja, nós estamos, envolvidos, até o pescoço, nesta guerra, e nós só conseguimos vencer, quando nós se voltamos para Deus, de corpo, alma, e espírito, é do jeito que eu te ensinei no princípio, uma vida de oração, de santificação, de reverência, de temor a Deus, muita santidade e obediência, e amor ao próximo, e amor a Deus, acima de todas as coisas, para nós vencer o inimigo da nossa alma, e ter uma vida de triunfo, e, de último, uma vida eterna, em Cristo Jesus, Deus te abençoe, a paz do Senhor esteja contigo, até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade, no nome de Jesus, compartilhe este vídeo, com as pessoas que você ama, com seus amigos, em o nome de Jesus, paz e graça a você, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.